Gi, então conta pra gente, a matéria que você apresentou, vai apresentar hoje, qual que é? Aninha, é muito legal. Verdade. É a Renata Banhara. Renata Banhara? Conta pra gente, você fez uma entrevista com ela, tudo mais? Sim, e ela participou da Fazenda. Ah, que legal. Então quer dizer que hoje você vai apresentar no Cruzeirinho na TV a Renata Banhara. Sim. Então chama a matéria pra todo mundo te assistir agora. Roda a matéria. Olá pessoal do Cruzeirinho na TV, estou aqui com a Renata. Renata, como foi participar da Fazenda? Foi muito legal, o mais legal foram as ovelhinhas, o Marlon, a Joana, toda a galera compadrocha, foi muito divertido, foi bem legal. Você pode deixar uma dica de saúde pra galerinha? Posso, saúde? Tomar bastante água, comer bastante legume, verdura, e se puder ouvir bastante Luan Santana pra se divertir. E dançar na frente do espelho que emagrece, né? Ficou dançando na frente do espelho e emagrece. Eu acho legal. Você pode deixar um beijo pro pessoal do Cruzeirinho na TV? Eu posso. Beijo. Eu e minha amiga estamos assistindo, quer dizer, eu e a minha amiga vamos assistir Luan Santana. Vocês fiquem espertos, né? A gente volta em breve, não volta? Vai! 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 Vou voar, que quero amar Sonhar, voar sem parar Eu não vou ficar parado Vendo você se afastar A melhor é você, meu destino é você Fui feito pra você Estou aqui com o Alan, que está representando a Planet Alan, fala um pouquinho da marca Planet Bom, a Planet é uma marca que tem mais de 10 anos no mercado E que vem de ano em ano lançando tendências E agora a gente aproveitou essa moda do country Pra vir atuar também e trabalhar um pouquinho esse mercado Fala um pouquinho da nova estação da marca Planet A Planet nessa nova estação agora pra verão Ela está preparando dois grandes lançamentos Que é o lançamento da linha Glamour Rock Que quem fez a campanha foi a Vanessa Camargo Também estamos lançando a calça jeans com aloe vera Que é um lançamento no mercado brasileiro Que a mulher veste a calça e ela hidrata a pele também E a linha infantil Planet Star Que é para os baixinhos e para as baixinhas Que também vem com novas novidades por aí Você pode deixar uma mensagem para a galerinha sobre a Planet? Claro, galerinha, entrem no planetstar.net E curtam o novo site da Planet Star Que é a linha pra galerinha de vocês E entrem em contato com a gente Deem sugestões e curtam o programa Cruzeirinho na TV Eu vou me traço do encheio no meu coração E estremeceu meu mundo Toda constelação Vou voar que quero amar Sonho alto, voar sem parar Eu não vou ficar parado Vendo com você se afastar A melhor é você Meu destino é você Fui feito pra você Alimenta a alma Ao tentar buscar você Tua voz me acalma Me enchendo até você Vou voar que quero amar Sonho alto, voar sem parar Eu não vou ficar parado Vendo com você se afastar A melhor é você Meu destino é você Fui feito pra você Fui feito pra você Fui feito pra você Fui feito pra você No Cruzeirinho na TV Mas Gi, mas que bacana Ela deu até dicas de saúde E tal Pra galerinha dançar até em frente ao espelho Como é que é? Aninha, ela deu muitas dicas Muito legal Nossa, que bacana Como a gente acabou de conferir agora No Cruzeirinho na TV E eu quero que você volte com mais matérias Aninha, por ter certeza que eu vou voltar Isso mesmo, já adiantando Dia 29 de setembro Você estará com a escola Mais lasca no zoológico Quinzinho de Barros, né? Sim E Aninha, Cruzeirinho na TV Também quero te prestigiar Quero te encontrar por lá Tá bom Ó, e mais uma coisa Me diga como que tá a academia de natação Como que tá a natação? Aninha, tá muito legal Verdade? Peraí, eu fiquei sabendo que você já tá nadando sem boia Ah, e a Cristiane Hazel vai adorar agora essa notícia Porque, olha, a gente já em breve vamos fazer o vídeo A Aninha, eu tô quase, tô quase tirando a boia Tô, tô nadando, tô quase tirando a boia Olha só, prometo Vou mostrar pra vocês a Aninha nadando Prometo em frente a dela Vocês vão conferir e agir também nadando As duas, né? Na piscina da academia Globo e Globo A gente prometeu, vai cumprir Giovana Caran Muito obrigada pela sua presença Eu adorei mais uma vez mostrar aqui pra vocês A blusinha linda Olha, nadador, decote nadador Tudo lindo Que a Giovana me deu de presente Muito obrigada Sabe que você mora no coração da Aninha Tá bom? Obrigada a eu Um beijo Linda Daqui a pouquinho a gente volta